Música É o Arraia Monte Castelo Essa é a segunda quadrilha Atenção os adultos Vamos se preparando os adultos E daqui a pouquinho é a tradicional quadrilha dos adultos São 20 anos de tradição E a organização fera Faltinho, Nevo Carlos Com a participação agora de Neném Essa pessoa Que todos os vamos dar esse apoio A essa quadrilha Música Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô ruim, eu tô cheio de saudade Meu amor, por caridade Boto o luxo na janela Eu tô ruim, eu tô cheio de saudade Meu amor, por caridade Boto o luxo na janela E não há tempo Tanta ausência, tanto amor Parece que o amor te esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora Só que então me devora Agora eu tô ruim, sim Vagada e volta a minha felicidade A pessoa vem gerando ar de caminho A ciuma, na ciuma, na ciuma Ciuma, na ciuma, na ciuma Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Guarda a quadrilha, é um show É como a mulher da novela do clube Que diz que o mergulho dela é um flash A voz pra mim, guarda a quadrilha, é um show Entra aí Vai separar o contra